Oi, oi gente! Eu sou a Carol Barone, locutora aqui da Mega 94 e hoje no quadro Show Corona vou dar algumas dicas do que você pode fazer em casa pra passar o tempo, que eu sei que tá bem difícil, né? Olha, a dica número 1 é você cozinhar. Sim, pra quem gosta de cozinhar é muito interessante você ter hábitos saudáveis e na internet, por exemplo, tem várias dicas do que você pode fazer de diferente, de gostoso, de legal com comidas saudáveis, com hábitos saudáveis. Então isso é muito interessante você dar uma pesquisada e claro, vai passar o tempo, cozinhar a gente relaxa, se diverte e também a gente vai usar a criatividade, né? Usando coisas que a gente gosta ou que até mesmo a gente não conhece, tem curiosidade de experimentar. Então é a minha dica também pra passar o tempo e isso você pode fazer em família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, que eu sei que tem muita gente com muita gente em casa. Então essa é a minha dica número 1. Então vamos lá, agora pra dica número 2. Olha, muito legal também é você dar uma diferenciada, uma renovada na sala da sua casa. Na sala, no quarto, tem uma parede branca aí, que tá meio xoxa, borocoxô. Você pode dar uma animada, dar uma vida aí na sua casa, pintando a sua parede. Olha só que legal, deixando a sua parede mais colorida, mais com vida também. E olha só, se você não tem tinta, tá sem grana também agora pra comprar, pra gastar, a minha dica também é usar coisas que você tem em casa. Por exemplo, fita isolante. Fica muito legal você decorar a parede com fita isolante. Você acredita nisso? Dá uma pesquisada também na internet, que tem dicas super legais pra você fazer uma parede bem bacana, bem diferenciada, com fita isolante. Tenho certeza que vai ficar bem legal. E a minha dica número 3 é paciência, diálogo. É, gente, eu sei que tá difícil pra todo mundo. Tem pessoas que tem esposo, esposa, filhos, tem gente que mora com tio, com tia, com sogro, sogra. Tem muita gente em casa e eu sei que tá muito difícil. São mais de 40 dias já dentro de casa, todo mundo aí nessa quarentena. A causa é nobre, eu tenho certeza que todos nós temos que fazer a nossa parte. Mas olha, o diálogo é fundamental pra uma boa convivência. Tem gente que não tava nem um pouco, né, acostumado com a família toda, o tempo todo dentro de casa, os chefes de família aí, sempre tendo que trabalhar muito, os pais, todo mundo. E aí agora, todo mundo dentro de casa, o tempo todo, com todo mundo junto, todos os dias, a todo momento. Eu sei que deve ser muito complicado, mas olha, paciência, exercitar a paciência, exercitar o diálogo é fundamental pra um bom relacionamento. Isso é muito, muito, muito importante. Essa é a minha terceira dica pra essa quarentena. Show Corona! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. E atenção, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho pra você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Mega 94. Olha, eu tô fazendo a minha parte, faça a sua também, fique o máximo que você puder em casa. Muito obrigada, gente, um beijo pra todos e até mais. Tchau, tchau. Tá ligado? Taramega!